Olha só quem voltou a gravar vídeo, olha só, meu Deus do céu, puta que perigo, ai meu Deus do céu, agora foda. Vou tentar não parar agora, né, que tá foda, é foda. E pode ter que não parar, né, mano, senão desanima todo mundo que tem o canal aí, e eu também. Então, esse aqui vai ser episódio, putz, acho que episódio 15, capítulo 16, né, se eu não me engano. Se eu não me engano é esse, qualquer coisa eu corrijo aí na tela aí, e aparece. Se eu estiver errado, no caso. Então, vamos lá, continuar, aí, e bem-vindo ao canal. Não sei o que eu falei, mas tamo aí, vambora. Só ignora o que eu falei, bem-vindo ao canal, tá, não tem nada a ver. Bem-vindo ao Recomeço, ai, cara. Ah, e tem o canal do Twitch, tá, às vezes eu faço umas lives lá, então provavelmente eu vou estar bem descostumado a fazer isso, porque ultimamente eu fiz live em TeleSofus, exemplo. Então, eu vou começar a correr do nada com o L1, tenho certeza absoluta, então eu vou clicar ali um pra correr, duvido nada. E pra ligar o lanternair também, provavelmente eu vou ficar apertando o R3, que é foda, mas vambora. Ah, que jeito complicado de esconder esse tesouro. Vamos lá. Se não me engano, tá perto, se não me engano, esse jogo tem 22 capítulos, se eu não me engano, não, velho. Então, né, Helena, não sei também, velho, não lembro nada. Tem como pular aqui, não tem como pular. Tem numerais romanos no canto do mapa do Drake, isso deve significar uma coisa. Que porra de luz é, você tá piscando, velho? Tá, dois... Será que é só fazer uma parte? Ô, caralho. Que número é esse aqui? Número cinco. Tem cinco? Tem cinco. Ah, então a flecha é pontua pra cá. Dois tacar e... Tacar, beleza. Tem aqui, vamos ver. Cinco de novo. Três, não. Não, esse aqui é o quatro, não. Eu não lembro qualquer quatro. Ah, sei lá. Não lembro o real mesmo agora. Um. É dois, um, né? É dois, dois, quatro. Porra, já esqueci, já. Pera aí. Ele não tá querendo pegar o papelzinho, peraí. Mapinha. Ele não vai pegar o mapa, não, caralho. Eu tenho que ter como pular no mesmo lugar, mano. Pera... Ah, 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 ah. Tem como subir aqui, será? Mas aqui não tem nem inferno. Tá, descer aqui. Cinco. Sobe, beleza. Cinco tem, que eu me lembro. Cinco tem fã pra virar. Mas aqui não tem nada. Não, cinco não. Aqui é outro número. Eu bug sempre com seis e quatro, velho. Isso aqui deve servir pra alguma coisa. Pra cá, né? Ali não, pra gente não vai subir. Ah, tá. Tá, eu acho que eu descobri a metade do puzzle aqui. Se tinha um barulho de corrente, foi mal, que é o cachorro aqui. Não pode se mexer. Alguma coisa tá acontecendo. Ney, você que fez isso. As coisas começaram a se mexer. Nossa, mas já... Nossa, já tô vendo esse negócio que eu vou ter que passar por... Nossa senhora. Tá. Eu vi que a corrente veio pra cá. Não, Ney, tipo... Nossa senhora, que medo. Tá. Vamos ir pra cá, né? Beleza. Não pula, só vai no normal. Pra cá. Pegou. Nem fudendo. Tem que rolar, velho. Se não rolar, não vai. Eu acho. Ai, meu Deus, não dá. Tá. Pula pra cá. Pimba, pimba. Vai, rola. Foi. Por que eu acho que esse aqui vai quebrar, velho? O que eu acho que esse aqui vai, não? Merda. Nada. Mais um negócio de... O que que eu faço aqui, velho? Não tem como subir aqui. Provavelmente não tem como subir aqui, velho. Vou saber que eu morro na hora. Só pular ali, será que dá? Beleza, deu. Tá. Um, dois. Um, dois. Vamos ver agora. É, dois, cinco, sete. Beleza. Cinco. Ai, caralho, velho. Ah, ele é dois juntos. Não dá... Nossa, não dá pra parar no meio. Puta merda. Tá, pelo menos volta aqui. Meu Deus do céu. Foi isso comigo não, velho. Não dá pra passar agora. Por aqui. Agora vai. Aqui vai. Foi. Ei, consegui. Ei, cuidado. Essa coisa não parece. É. De novo aquele caindo, velho. Tá tudo bem. Tô bem. Aqui e pra cá, eu acho. Não. Pra cá, não. Meu Deus do céu. Ali ele não chega. Sete. É, sete aqui, velho. Tem que ver que é um. Isso aqui. Fica no meio, beleza. Não. Era só um noturão. Pois aqui, peraí. Ah, psss. 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 Vai. Deixa eu pegar o negócio na PSN aqui. Tá, como que vai passar aqui agora? Vê se tem um jeito de abrir esse portão. Eu espero aqui. Vê se tem um jeito de abrir esse portão, né? Mano, aquela bandeira tá tipo meio muito... Ah. Não saberam. Será que tem que botar o mesmo lugar lá, velho? Pra empurrar de novo, que não é aquele negócio, né? Deixa eu ver. Não. Ah, meu Deus, velho. Eu pulo reto pra gente vai pro lado. WTF, mano? Não faz sentido não. É... Ah, tá. Vai tá mesmo... Vai tá mesmo. Vai tá... Certo. 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 É até bom que a gente manda. Pelo menos já são a gente tem que ir, eu acho. O que é isso? Seu 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 jeito. Certo. Esqueci. Esqueci. Né, cara. Esqueci. O que é isso? Não lembro, tem uma corrente aqui, dá pra subir, dá pra subir. Beleza. Abriu. Valeu, Nate. Bem-vindo. Ahn... Dois aqui. Meu Deus, não tem lanterna. O jogo tá meio escuro, velho, tá foda aqui, velho. Eh, porra. Ah, é o dos Ed, o cara, os capangas do Ed. Ai, 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 vai matar mesmo. Armeu. Porque a minha mireta é minha unha, velho. Segura, segura. Nossa, minha mireta ó. Caramba aí. Acertei. Ah, tô com 12. Eu dei, eu levantei só. Tch. É, não vai dar não. Ah, já deu graça, já. Flash. FDC. Caramba a ta perna. É um pouco... Ré que se vai rancando. Nossa senhora. Guilherme, quero a arma. Obrigado. Guilherme, agora deu certo. Não! Não, ta vendo não, é fake, sai fora Oh, tinha munição aqui, aí Pega o munição, obrigado Mano, ta vendo esses gritos, velho Deve ter um mecanismo de escada lá em cima Tá, fuck, mano, tá, dois é aqui, velho Não dá pra pular ali Ela sobe aqui Tá bom, mas, tá, mas, e aí Tá, tem uma escada ali, mas, para Dá pra pular aqui Dá pra pular aqui Pega essa aqui, vai só pular Cinco Ai, 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 foda-a Deu, 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 deu Puta que pariu, bicho Meu Deus, de novo Ah, caralho Beleza, supertranho 2 pra carregar Ele tá ali Então não, então não Saiu E a... Morre Chato Tem mais? Acho que não Não dá pra pular a escada aqui, não, velho Aqui Meu Deus Oh, caralho Obrigado Oh, caralho Foi mais que matou sem querer aqui, velho Olha esses gritos, velho O que tá acontecendo? Meu deus, meu deus Cala a boca, cala a boca Cala... Cala a boca Ele é ri- Ele é ri- Fodeu Ah, fodeu 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 Foda-se! 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 Tom! Marcar 47 Pegamos Oh, morreu! Vai fora! O que a coisa quer está com a mamar? O que a coisa quer está com a mamar? Descrito. Só um tiro com a doce! O que é que ela está no encontro? A mamar está horrível? Só um pimba! Só um vapo! Tá do meio! ai morre de queda vai ter alguma briga que é o tamanho dessa posta eu aprendi isso com o Gujoform quando tem uma olhada maior grande é porque vai ter briga pode não ter também, tudo faz seria bom se não tivesse é o caveiro é o Drake ele nunca encontrou ele só morreu aqui eu não lembro de muita coisa do Uncharted, por isso eu estou tipo, caralho, sério isso é tipo, algumas coisas eu lembro outras coisas não, tá ligado eu lembro mais do 3 eu acho que eu mais joguei, tá ligado então do 3 eu não lembro bastante coisa eu não lembro mais do que nunca desculpa eu falar no cutscene deve ter um jeito de sair daqui nossa acho que é melhor, né olha a espadzinha espadzinha ai é o Drake aqui aqui é o Drake, ah tá e brigou brigou e morreu ah eu não vi que tinha ai caralho deve ter um jeito de sair daqui não é a doce vou marcar não, não estou falando que tem muita munição aqui, cara tem muita arma, essas coisas parece que tem umas máquinas ali em cima não estou falando ei, ali tem uma escada acho que consegui alcançar se você der uma ajuda não sobe, filho ah, certo, sobe ali ah, você é mais pesada que parece ah, conseguiu alcançar? ah, hum 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 parece um guindaste velho ou algo do tipo ali tem uma corda vou tentar abaixar pra você ah, estou vendo um túnel não, a gente pode sair por aqui ah, sim olá, rapazes calma, Ed calma o que é que está acontecendo ali? você não viu eles? ah, não ah, Deus não estamos presos nossa, o que é isso? vamos morrer vamos todos morrer não 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 é de volta aqui ah, eu falei que até ah, merda oh, bicho lindo, viu se a gente não sai dessa só quero que saiba aqui eu te odeio, cara é, eu também, cara agora vamos lá doze falei que é doze a ser bom essa aposta? não você foi pego eu não tenho munição da minha santa esse é só doze E aí tá muito enferrujado deus não é rio encarrega o imbecil atrás de mim o 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 a o o t Consegui! Estão se mexendo! Poxa de Deus, vai logo. Eu tô precisando de dois pra carregar, velho. Tá zica aqui a vida. Calma aí, cadê? Tem munição, não tem munição. Tá. Cadê a corda? Não corna! Sai! Valeu. Não! Ah, velho. Obrigado. Vou te balançar! Espera aí! Pô, eu não sabia que a gente ia correr, velho. Eu não sabia que a gente ia correr. Eu não sabia que a gente ia correr. Ih, pega a arma! Não, o cara morreu, o cara morreu. Obrigado. Não! Não quero me pegar a arma. Calma aí. Obrigado. Bora, irmã. Nossa! Meu Deus, você mata todos aí, senão não dá, velho. Pegar a arma, pá. Vai! Vai! Corre! O que eram aquelas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Você tá bem? Sim. Nate? Certo. Acho que eles não conseguem passar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que? Onde a gente tá? Eu não sei bem. Vai! Nossa! Isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vem cá. Olha isso. Eu não sei. Então, acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? Eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua tá agora. Cara, então a gente tá bem em cima dela. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera, o que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? Achei uma saída. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não. É tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo. Tá. O que você eu vou? Eu vou acabar esse vídeo por aqui, beleza? Espero muito ter gostado do vídeo. Se não gostaram, deixe seu feedback aqui nos comentários. O que deu melhorar? O que deu... O que deu... E eu vou aceitar muitas coisas Vou aceitar muito e bem tranquilo Muito obrigado pra você que assistiu Se é novo, se inscreve no canal Se gostou também no vídeo, não sei Se gostou do vídeo, dá o like Ajuda a nós aí E falou, até a próxima